E vamos ver outra coisa, mão de obra de técnico de fibra ótica, você acha caro? Olha, a questão é caro ou barato, mas não é uma mão de obra fácil de achar, entendeu? Você não acha técnico de fibra ótica igual você acha o eletricista, por exemplo. Tem eletricista pra caralho, quando você botar anúncio aparece eletricista. Técnico de fibra já é bem mais difícil de achar e quando acha, profissionais experientes são caros. Então assim, em geral você tem que formar a mão de obra. A maioria das vezes você tem que formar a mão de obra. E mesmo assim, a mão de obra não vai ter o mesmo cuidado que uma pessoa vai ter geralmente.